MUNDO SUPER HERÓIS 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 Aumentou as vendas A procura pelas edições Super heróis Eu vejo mais agora como está saindo muito mais filmes de super heróis O pessoal procura bem mais Para poder ficar mais antenado Porque agora que virou um pouco mais de Moda, digamos assim O pessoal pegou mais gosto Para saber E passando mesmo assim depois da moda O pessoal continua querendo saber mais Sobre todo esse mundo de HQs e tudo mais Pessoal, o trabalho deles é maravilhoso Não deixa de visitar Como você viu, ele falou que é a melhor do Brasil Então tem o que falar E ele vai deixar agora os contatos aqui Da super herói Facebook Site, por aí vai Editora da revista Editora Europa Então vocês podem estar em contato com elas Porque elas sempre dão Mais oferta para assinantes E o pessoal que gosta bastante de HQs e super heróis Vão ficar antenado Sobre a área Pessoal, não perde tempo Vem para cá Fábio, obrigado pela sua entrevista E a gente vai continuar aqui no evento Valeu!